Olá pessoal, meu nome é Cássio Pantaleone, eu sou professor do Ecosistema Innova e vice-presidente da área de Digital Experience da Adobe. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, o Innova Day, que vocês estejam aí presentes com a gente para conhecer todo o trabalho que o Ecosistema Innova está fazendo com relação às tendências na tecnologia. Eu falarei sobre Digital and Technology. Espero vocês lá. Um abraço.